Marimondo 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 Marimbando, meuzinho, rodeu na tua bochecha Te mostrei mais pra baixo, era perto da cabeça, Marimbando Marimbando, meuzinho, rodeu no teu sovaco Te mostrei mais pra baixo, era perto da cabeça, Marimbando Marimbando, meuzinho, rodeu no teu marimbando Marimbando, meuzinho, rodeu no teu marimbando Um cachorro quando lague, no buraco do tatu Um cachorro quando lague, no buraco do tatu Bote escuma pela boca, chocolate pela venta, Marimbando Ai, 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 Marimbando Ai, 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 Marimbando Ai, 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 Marimbando Marimbando, meuzinho, rodeu no teu marimbando Marimbando